A roupa branca de uniforme de agências da saúde foi substituída por fantasias coloridas. Entre as personagens de histórias infantis e fábulas, lá estavam a Branca de Neve, a Bruxa, a Fada Madrinha e até a Cleide que acabou se transformando. E a roupa dela foi em forma de um cupcake. Aliás, as fantasias foram emprestadas ou doadas para o uso nesse dia especial. Então, todo ano a gente faz festa das crianças aqui na unidade. Como tem criança que não pode comparecer porque está na escola ou porque a mãe não traz devido à dificuldade, então nós resolvemos ir até as ruas com a autorização de todos. Nós fizemos uma arrecadação tanto de fantasias como a arrecadação de balas, doces, pirulitos, fizemos saquinhos. E todas nós, agentes de saúde, estamos homenageando não só as crianças, como todos os pais, as mães que frequentam aqui a nossa unidade. Nós estamos todos contentes e muito ansiosos pelo momento. E pela animação aqui, a festa vai ser grande. Vai ser muito legal, muito divertida. Vocês podem ver que cada um está fantasiado de alguma coisa para a alegria de todas as crianças. Em clima de muita animação, esse pessoal tinha a intenção de comemorar com as crianças dos bairros vizinhos. Antes de ganhar as ruas, as primeiras crianças que ganharam o saquinho surpresa foram aquelas que passaram pelo postinho do bairro. Dois veículos foram decorados para esse dia. Balões coloridos, música e lá foram os agentes de saúde para completar a festa. No trajeto, toda criança encontrada ou mesmo aquelas que se mostraram tímidas em frente às suas casas foram contempladas. E assim, o colorido especial foi ganhando ruas e avenidas dos bairros Ibirapuera, Pereira e Mutirão. Com o anúncio de que estavam sendo distribuídos balas, doces e os saquinhos surpresas, as crianças começaram a surgir por todos os cantos. Nessa hora, vale então até aquela corridinha até o veículo com as personagens para garantir seu presente. Pais e avós se mostraram surpresos com a caravana dos agentes de saúde da unidade básica ali do bairro Ibirapuera. Realmente as meninas ali, todas fantasiadas, ficou legal. Foi uma boa surpresa. Não, ficaria melhor se estivesse cheia de criança, né? Mas esse horário, infelizmente, as crianças estão todas para a escola. Você garantiu o presentinho desse? Eu garantido, cinco. Ficou mais animado com o pessoal da saúde, eu trabalho com eles também, só que eu estou afastada. É um pessoal que vale a pena, viu? Eles, tudo que é parte de saúde, para a criançada, eles estão sempre presentes. Foi uma surpresa boa hoje. Uma surpresa muito boa, gente. Todo mundo ficou contente, né? E o pessoal ficou bem vestido, ficou bonito? Ficaram muito lindos. Muito bem preparadas as coisas, ficaram muito chiques. O carro da alegria está passando. Venha pegar seu pirulito, a sua bala, seu chicletinho. As agentes de saúde do Ibirapuera, junto com a população, venha prestigiar essas crianças.